Salve, salve, queridos! Eu sou o Murilo Melo, professor de História, e trago hoje para vocês a importância da cana-de-açúcar. Bom, por que a cana-de-açúcar foi escolhida como o principal produto colonial português desenvolvido no Brasil? Devido ao seu alto valor aquisitivo, a cana valia muito dinheiro, sacas de açúcar eram até deixadas como uma herança para as pessoas, e Martim Afonso de Souza vai ser uma figura importantíssima nesse processo, pois eles vão trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, e vai ser o primeiro homem a colonizar o Brasil, que vai ser em São Vicente, no litoral de São Paulo. A origem da cana indiana, ela nasce lá no Oriente, e vai passar por uma ocidentalização, ela começa a ser desenvolvida no sul da Europa, e do sul da Europa ela vem para a América, onde vai ser um lugar onde ela vai dar super certo. Bom, a primeira vila, como a gente falou, será em São Vicente, no litoral paulista, e o centro que produzia e transformava a cana em si, o produto em açúcar, era os engenhos, os engenhos eram extremamente importantes. Aqui vocês estão vendo a imagem de um engenho, o engenho mais antigo, pois você vê aqui a força animal movendo a aparelhagem, isso aqui era uma verdadeira indústria que transformava um produto com vida, que era a cana, em algo cristalino, puro, que é o açúcar que a gente conhece que está na nossa mesa. E eu trago aqui para vocês também os lugares mais importantes onde se desenvolveu o plantio e o comércio de açúcar. O Recôncavo Baiano, onde vocês estão vendo aqui essa imagem do Recôncavo, o Rio Paraguaçu, com a igreja do lado, uma casa grande, uma cinzala no fundo. Pernambuco também foi outro lugar extremamente importante na produção de açúcar, principalmente a região de Alagoas, que pertencia à capitania de Pernambuco, a região de Olinda, o Maranhão também, mas ao norte também foi um grande produtor de açúcar. Eu vou trazer agora para vocês uma questão de Enem extremamente importante para a compreensão do assunto. Vamos lá? Vamos resolver essa questão? Enem, o açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI e XIII, que sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Campos, grandeza do Brasil, no tempo de Antônio, 1681 e 1716. Vamos para a pergunta agora. Pergunta. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de A. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Ou D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Será que é, professor Murilo? Diz aí, os motivos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Quem marcou a letra A? Está corretíssimo. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso é o fato de Portugal ter escolhido esse sistema. E eu vou ficando por aqui. Mas eu agradeço imensamente a sua visita, a sua visualização e peço para vocês compartilharem nosso vídeo, seguirem o canal e ficarem atentos aos próximos vídeos. Aquele forte abraço do professor Murilo. Até mais, gente. Tchau.